Bom dia, compadre e comadre do quinto ano sou! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Então, pessoal, hoje nossa aula vai ser em Clima de Festa Junina. Que tal? Legal? Muito bom! Bom, antes de começar, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, não existem festas juninas como aqui no Brasil, certo? Eles têm festas country. É um pouco parecido, porque são festas que acontecem no interior. Tem comida típica, tem uma roupa típica, mas é bem diferente das nossas comidas e das nossas roupas. Mas é bem importante a gente conhecer o vocabulário das festas juninas em inglês, porque um dia podemos querer explicar como é uma festa junina. Afinal, é alguma coisa muito cultural nossa, faz parte da nossa cultura. E é importante a gente saber explicar em inglês, para que os nossos amigos, as pessoas que vamos conhecer de língua estrangeira possam entender como funciona uma festa junina. Bora, laço! Então, a festa junina, algumas pessoas chamam de country party. Mas eu já expliquei para vocês a diferença das festas country. Então, é mais correto chamar de june party. Vamos repetir? June party. Que é realmente festa de junho. Festa junina. June party. Precisamos ir muito bem vestidos, com aquele visual, com o cabelo muito bem preparado, para a nossa junina. Não pode faltar o nosso country head. Let's repeat. Country head. E o penteado mais admirado, mais desejado, mais trabalhado pelas nossas comadres, é a Maria Chiquinha. Que a tradução vai ficar Maria Chiquinha Hair Style. Penteado em Maria Chiquinha. Let's repeat. Maria Chiquinha Hair Style. Também vamos caprichar no nosso vestido, caipira. Country dress. Country dress. Também usamos pintinhas, sardinhas. Freakles. Freakles. Os meninos colocam remendos nas suas roupas. Remendos chamam-se patches. Patches. E não pode faltar aquela bota. Country boots. Country boots. Uma decoração também é muito importante. Não podemos esquecer das country flags. Das bandeirinhas. Country flags. E uma baica de uma fogueira. Bonfire. Bonfire. Vamos comer? Então, amendoim. Peanut. Peanut. Milho verde. Milho verde lá tem uma peculiaridade. Sempre vai ser servido pelo menos com uma das falhas, uma das folhas da falha de milho aqui. Justamente porque é o que caracteriza a comida milho verde para eles. E o nome tem tudo a ver. Corn in the cup. Corn in the cup. Maçã do amor. Candy apple. Candy apple. Hum, que delícia. Um bolo de milho ou de cubá. Corn milk cake. Corn milk cake. Arroz doce. Rice pudding. Rice pudding. E o cachorro quente. O nosso hot dog. Esse não mudou. Hot dog. Vamos repetir agora para ter certeza que conseguimos pegar todo o nosso vocabulário da nossa June party. June party. Country hair. Maria Chiquinha hair style. Country dress. Fricles. Patches. Country boots. Country flags. Bonfire. Peanuts. Corn in the cup. Candy apple. Corn milk cake. Já estamos preparados então para a festança no Arrayá. Podemos fazer a festa em português e em inglês. Nossas atividades dessa semana também vão ser típicas de festa junina. Gostaram da surpresa? Gostaram da surpresa? Então tá bom, pessoal. Nós nos encontremos aí. Engraçado que em inglês eu não consigo fazer o sotaque de lino, tá? Não tem como. Mas a gente brinca um pouquinho, né, pessoal? O importante é conhecer esse novo vocabulário e poder também fazer alguma coisa bem divertida. Lots of kisses for you. E nós nos encontramos na próxima semana. Kisses!